Com a palavra do deputado Roberto Lucena, que logo depois vão abrir o dia, com a palavra da excelência. Obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, centenas de jovens, crianças, idosos e famílias inteiras farão uma passeata no sábado dia 17, no bairro do Belém, em São Paulo, em memória do jovem Vitor Hugo Depman, que foi assassinado por um homem de 17 anos por causa de um celular no mês de março passado. A família e os amigos da vítima decidiram fazer a passeata na data em que Vitor Hugo Depman completaria 20 anos de idade. Vitor tinha apenas 19 anos e era um jovem ativo e trabalhador. Ele já estava no terceiro ano do curso de rádio e TV da Faculdade Casper Líbero e, da flor de sua mocidade, já havia conquistado seu primeiro estágio na emissora Rede TV. Na noite de 9 de março passado, ele foi assaltado na porta do seu prédio, no bairro do Belém. E, apesar de não ter esboçado qualquer reação, Vitor foi covardemente alvejado na cabeça pelo criminoso, que fugiu levando o aparelho celular da vítima. O mais repugnante, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é que o assassino de 17 anos está protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fugiu da polícia, mas depois ligou para sua mãe e se entregou na Fundação Casa do Brás. De acordo com a nossa atual legislação, o homicida ficará na unidade da Fundação Casa por três anos, mas, se ele mostrar bom comportamento, poderá ser solto antes. Para responder ao clamor de justiça da família de Vitor Hugo e de milhares de outras famílias abaladas pela violência, realizaremos, no próximo dia 27, o primeiro seminário da maioridade penal na Câmara dos Deputados. Esse seminário, senhoras e senhores, será um momento importante para que toda a classe política e a sociedade civil, por meio dos seus representantes, possa debater, criticar e sugerir na Comissão de Direitos Humanos e Minorias desta Casa, as propostas de mudança da idade penal e tudo o que a envolve. E eu finalizo, senhor presidente, abraçando especialmente o pai e o avô de Vitor Hugo, que nesse dia dos pais não puderam receber o abraço do filho e o abraço do neto. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o Brasil.